Os três reis do oriente empreenderam uma longa viagem até Belém para ver o rei dos judeus, o rei dos judeus que acabaram de nascer e tiveram como sinal apenas uma estrela para conduzi-los neste caminho. Também nós e também nossa vida é marcada por sinais, é marcada por estrelas que também nos conduzem a Jesus. O sentido da festa é contemplar a universalidade da salvação. Deus, Deus que não vem para um povo exclusivo, Deus que não vem, poderia dizer, nem para uma religião exclusiva, Deus que vem para todos os homens. A palavra epifania significa manifestação. A apresentação de Jesus a todos os povos representados por esses reis de origem pagã. Estes homens são homens sábios, estudiosos, conhecedores das estrelas e das principais tradições religiosas de seu tempo. E também conhecedores das profeciações do Antigo Testamento. Deus utiliza-se desses homens e do conhecimento que eles têm para levá-los até Belém. Viram a estrela e foram ao encontro do rei dos judeus, empreendendo uma difícil e longa viagem. E a estrela sempre os conduzindo. Muitas pessoas alegam não saber a vontade de Deus. Muitas pessoas dizem que não sabem o que Deus espera delas. Como se Deus não lhes falasse, não revelasse a essas pessoas o que Ele espera. Não revelasse a elas a sua vontade. Mas na verdade, são pessoas que acabam não criando um ambiente adequado para perceber, para interpretar esses sinais que Deus nos concede a todos. E também muitos acabam se fechando a um auxílio que possa orientá-las nesses momentos de discernimento e de entendimento. Imaginem um patrão que contratasse um funcionário, mas não dissesse a esse funcionário qual o seu trabalho, o que ele teria que fazer. Não parece algo sem sentido? É a mesma coisa pensar Deus, criar uma vida e não se mostrar a essa vida e não revelar a essa pessoa que Ele mesmo criou qual é o sentido da sua vida, para que a sua existência? É igualmente sem lógica pensar que Deus não fale, pensar que Deus não se revele e não se mostre a todos. Certamente, muitas vezes e de muitos modos, Deus tenta fazer com que percebamos o rumo certo para onde conduzir nossa vida. Certamente, de muitos modos, Deus vem nos iluminando para que possamos fazer escolhas certas. Mas repito, nem sempre estamos abertos a perceber e nem sempre construímos um ambiente que favoreça a nossa percepção. É preciso um olhar atento para o cotidiano. Pois, o cotidiano é repleto de sinais de Deus. Deus se mostra, Deus se revela no nosso cotidiano. Estes sinais funcionam como lembretes, como indicadores da fé, indicadores da vontade de Deus para nós. Por isso, precisamos de boa percepção espiritual, de discernimento equilibrado e algumas vezes de outras pessoas externas devidamente instruídas para nos auxiliar. E eu gosto sempre de trazer também exemplos da minha própria vida também, não só para citar também exemplos de atendimentos e de outras histórias. Quero destacar três sinais. Ou três momentos. Lembro, ali aos 12 anos, quando disse ao meu pai que não queria mais acompanhá-lo na Umbanda e ele me exigiu escolher uma religião. E aí foi o meu vizinho. Aquela pessoa que eu me encontrava sempre, pouco mais velho do que eu. E que me ajudava tantas vezes com dever de casa. Ele tinha acabado de se converter à fé católica. E não há dúvida de que a conversão dele foi importante para que eu fizesse a mesma escolha que ele fez. Aos 17, fui convidado a ser padrinho de Crisma, de um rapaz com quem eu tinha pouco contato e tinha pouco afeto. E no dia, acabei ajudando na celebração pela primeira vez. E daquele dia em diante, nunca mais deixei de servir o altar. Alguns anos depois, fazendo já a preparação para o seminário. Após ter dito não para entrar no seminário, fui enviado a conversar com o bispo. E conversando com o bispo, ele falava comigo como se eu tivesse dito sim. E ali também resolvi, então, entrar no seminário. Vejam, são fatos que aparentemente não tem nada de extraordinário. Fatos do cotidiano. Como vocês podem elencar tantas situações da história de vocês, que há um olhar simples, nada de extraordinário tem presente neles. Mas quando olhamos para eles com olhar de fé, então eles ganham sentido. E esse sentido é um sentido pleno da presença de Deus. E isso que somos convidados a fazer sempre. A interpretar a nossa vida a partir de um olhar de fé. A partir da presença e da amizade de Deus junto a nós. E aqueles mesmos fatos que parecem tão normais e tão cotidianos, vão se tornar para nós especiais. Vão se tornar para nós ali de uma revelação maravilhosa de Deus. E quero ainda fazer aqui um paralelo com a parábola do semeador. Justamente para enriquecer e trazer exemplos também bíblicos do que tenho dito. Um semeador sai a semear. Parte da semente cai no caminho. Caminho que não é lugar de plantio. Caminho que favorece os pássaros virem e comer aquela semente que caiu. Expressa essa falta de ambiente adequado. Do lugar não adequado para a compreensão dos sinais de Deus. Falta priorizar, querer, escutar. Assim, Deus para muitos parece mudo. Parece ausente e distante. Enquanto na verdade são pessoas que se encontram pelo caminho. Pessoas que não querem ouvir. Pessoas que não querem enxergar. Pessoas que parecem, na verdade, não se importarem tanto com a vontade de Deus. E eu não tenho dúvidas que temos muitas pessoas nas nossas igrejas que são como essas sementes pelo caminho. Tem ainda sementes que caem entre as pedras com pouca terra e quando vem o sol queima com facilidade por falta de raízes. São aqueles que têm uma percepção acertada. Conseguem ter um bom discernimento. Mas são pessoas frágeis. Que em situações difíceis, rapidamente desistem. Não tem resistência, não tem fortaleza. Isso acaba fazendo com que essas pessoas não sigam os sinais com perseverança. Começam. Mas param. E novamente, quantas pessoas. Hoje, aqui entre nós. Sabe o passo que tem que ser dado. A decisão que tem que ser tomada. Mas por fragilidade. São incapazes de tomá-las. São incapazes de dar o passo que tem consciência que precisa ser dado. Parte das sementes que caem entre os espinhos. As sementes acabam ficando sufocadas. E representam aquelas pessoas que também sabem o caminho que devem trilhar. Não lhes falta um discernimento, nem percepção. Mas é facilmente seduzidos pelos prazeres mundanos. E pelas ocupações cotidianas. Quantas e quantas vezes a vontade de Deus fica à margem. Porque essas pessoas estão sempre muito ocupadas. Sabe. Percebe. Mas suas ocupações são prioridades. Por falta de se importarem de verdade com a vontade de Deus. Ou porque não conseguem abrir mão da sua própria vontade. A terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a compreendem. E seguem. Seguem com perseverança. O fruto gerado em terra boa. É repleto de alegria. Por serem capazes de seguir a estrela. E acabam. Seguindo a estrela. Encontrando Jesus. Os magos. Eles sentiram uma grande alegria. Quando então. Encontram aquele bebê. Encontram o rei dos judeus. Encontram o Messias. Esperado e anunciado. Por tantas profecias. E a alegria. De estar com Jesus. Faz com que eles entreguem. Os seus tesouros. Que eles entreguem. O que tinham. De melhor. De mais importante. E de mais precioso. Nós só ofertamos nossa vida. Quando encontramos algo. Que vale a pena. Quando encontramos algo. Que é maior do que aquilo que nós temos. E muitas pessoas não ofertam a sua vida. Porque ainda não encontraram Jesus. Ou porque. Porque Jesus. Não consegue ser percebido. Com todo esse valor. E com toda essa importância. Eles dão. O que tinham. De mais precioso. O cumprimento da vontade de Deus. É como o prêmio. É como o perfeito. E pleno. Com o funcionamento. De um equipamento. A vontade de Deus. Cumprida. Tira de nós. O nosso melhor. E isso gera. Para nós. Profunda realização. Por isso digo. A cada um de vocês. Não tenham medo. De buscar compreender. Acolher. E se deixar conduzir. Pela vontade de Deus. Nunca tenham medo. De viverem. Da fé. E para a fé. Mesmo que humanamente. Possa parecer. Sem sentido. Eu desculpe. Se eu me pareço. Repetitivo. Mas. Fatos. Marcaram minha vida. E eu não consigo. Não falar deles. E teve um momento. Que eu tive medo. Muito medo. Medo. De ir para o seminário. E deixar o meu pai. Idoso. Sozinho. E sei que já partilhei isso com vocês. Deixá-lo sozinho. Com meu irmão viciado. Mais de 20 anos de drogas. Agressivo. E violento. E quando decido. Entrar no seminário. Eu tomo uma decisão. Que humanamente. Ela parecia. Ela parecia. É. Não ter sentido. Como. Deixar o meu pai só. Para ir para o seminário. Poderia parecer. Até egoísta. De minha parte. Pensar. Só em mim. Mas o que ocorre. Depois da minha entrada no seminário. De forma extraordinária. Meu irmão deixa as drogas. sigam a estrela. Sigam a estrela. Percorra sem medo. O longo caminho. Ultrapasse o deserto árido. Encontrem Jesus. Pois nele está. A nossa paz. E a nossa alegria. E quando. Encontrarmos Jesus. E com ele. Encontrarmos a paz. E alegria. Podemos também nos tornar. Uma estrela. Para tantas outras pessoas. Que Deus nos ajude. Hoje. A seguir a estrela. Para quem sabe. Amanhã. Sermos uma estrela. Que conduza a Jesus. Assim seja. Amém. Amém.